Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem e vim começar com vocês mais uma produção. E essa produção, meninas, estarei compartilhando com vocês a produção aí de mais dois tapetinhos avulso, tá? Então, aqui vocês podem ver qual que foi as cores que eu fiz os squarezinhos, né? Então, é nessas bases que eu estarei me baseando, tá? Nesses square que eu estarei me baseando para compartilhar com vocês aí o resultado, tá bom? Então, bora lá. Eu convido você a ficar comigo até o final do vídeo para vocês estarem vendo como que vai ficar o resultado dessa produção. Acredito eu que vai ficar perfeito, tá? Estou bem empolgada em estar fazendo aí tapetes avulsos e convido você a ficar comigo até o final do vídeo para estar vendo se eu vou conseguir estar eliminando, né? Então, essas sete aqui sobrinhas, né? Que tudo que a gente, né, comprou ou adquiriu, a gente tem que estar utilizando o máximo possível, tá bom? Então, estarei compartilhando com vocês o final do vídeo, peso, medida e valor de vendas também. Então, bora lá. Aqui são todos os materiais ordem 6, aí todos da fábrica crochética, tá? Então, como eu só adquiro o material da fábrica crochética, então, é certeza que é praticamente todos aqui da crochética. Se for, né, acredito que não, mas se for algum de outra marca, mas 100% é crochética em 99, né? Então, aí, se vocês gostariam de estar adquirindo, o contato também está aqui embaixo na descrição do vídeo. E acredito que quando sair esse vídeo, dessa produção, já vai ter aí a oferta do mês para você estar adquirindo. Então, eu vou deixar no primeiro comentário se já ter saído a oferta do mês para você só apertar em cima, assistir o meu vídeo, que eu falo da oferta do mês aí para vocês poderem estar adquirindo o kit de vocês também, direto da fábrica crochética. Então, são todos ordem 6, e eu estarei utilizando a minha agulha 3,5, agulha Clover, né, essa daqui, eu utilizo a 3,5, super recomendo para vocês, tá? De ótima qualidade, né, eu paguei quase 70 reais, ou foi 70, não me recordo, faz mais um ano, podem ver que nem a cor mais tem. Então, eu utilizo bastante ela. Então, eu estarei utilizando essa agulha aqui. E aqui, meninas, ó, no square, eu optei fazer o square, essa cor aqui é o coral da crochética e o verde folha, tá? E esse daqui é o tons de lilás, né, o lilás aí da crochética e é o mesmo verde, o verde folha. Eu sempre falo para vocês, se vocês não têm, né, não podem estar adquirindo variedades de verde, Adquira o verde folha, que é certeza, porque ele combina com tudo, tá? Então, o verde folha é uma ótima opção aí, se vocês não querem estar investindo muito em variedades de cores, né, De verde mesclado, o verde folha é uma ótima opção. Então, aqui eu já fiz os meus suplazinhos, aqui em média 30 gramas, tá? Cada base, então, eu já emendei aqui no verde. Eu estarei, meninas, ó, então, eu vou mostrar para vocês. Ó, tem essa quantidade aqui, nessa bolinha, essa bolinha aqui, se não me engano, meninas, é o café com leite, tá? Esse daqui, se não me engano, também é o verde jade, o lilás, esse aqui é o bege, é um tom de bege clarinho, né? Acreditou que o areia não é, é o bege sim, tá? Então, é o bege, e esse outro aqui é também café com leite, porque vem um lote bem escuro do café com leite para mim esses tempos. E é esse daqui, porque eu desmanchei uma peça que a cliente não quis, então, no caso, era duas peças, né? Aí, deu tonalidade de uma para a outra, e dela não quis. Então, aí, eu já tinha desmanchado um bom pedaço, e agora eu finalizei, desmanchei, ficou essa bola maior. Esse daqui é o salmão, e esse daqui é o melancia, tá? Então, o melancia é o único que eu não peguei de bolinha, né? Os outros já estavam embolados, esse, né, já tinha feito a bolinha. Esse daqui, que estava ali, né, você não vai tirar do cone. Eu quero comprar aquela maquininha para fazer os conezinhos, né? Mas agora, no momento, não. Mas eu quero comprar para facilitar e tirar dos cones, que daí fica melhor até para eu guardar, eliminei estoque ali, né, os cones tomam muito espaço. Querendo ou não, eu tenho poucos materiais abertos. Eu não acho que eu tenho muito, embora que eu trabalhei com encomenda, eu acho que eu não tenho muito, não, material aberto, assim, cones e cor, tá? De bolinhas, eu consegui eliminar uma boa quantidade daqueles três tapetes lá. Que eu já fiz para vocês, se vocês não viram aí, o primeiro vídeo que eu mostrei para vocês lá, um pouco aí, dos materiais que eu tinha aberto, e também, né, os primeiros três tapetes que eu fiz avulso. Então, aqui, meninas, qual que vai ser a combinação de cor que eu estou planejando fazer? Essas quatro bolinhas aqui, ó, essas quatro cores, eu quero estar utilizando nesse daqui. Eu acho que vai combinar. E nesse outro, eu quero estar utilizando essas bolinhas aqui, ó. Nessa outra produção, eu quero utilizar o salmão, o melancia e esse café com leite. Nesse daqui, o bege, aí eu vou vir, eu acho, com o lilás, o jade e o café com leite. Eu acho que eu vou fazer assim. Nesse daqui, eu vou começar com esse aqui, depois eu vou vir para esse outro tom, salmão, e depois melancia. E eu vou querer saber de vocês, qual aí que vocês vão mais gostar. Porque eu estou bem empolgada. Eu acho que vai ficar lindo o resultado. Então, eu vou estar produzindo aqui, vamos ver como vai ficar. Eu vou deixar vídeo-al para vocês daí, porque eu estou planejando fazer modelos diferentes. Ou até eu mudo de ideia e faço igual, para estar aí vendo, né, de uma peça para outra, assim, com cores diferentes. Para vocês também terem algumas ideias aí, tá bom? Então, meninas, já se inscreve no canal também, se você não é inscrito, para não perder nenhuma novidade. Que sim, agora, né, como eu estou me aventurando aí, e trazer coisas novas para as minhas clientes. E toda a trajetória que eu vou fazendo, eu venho a compartilhar sempre com vocês. Então, já se inscreve para não perder nada, participe em todos para não perder nenhuma novidade. E lembrando que eu tenho outro canal, com outro canal, os bastidores, né, desse, eu compartilho com vocês no outro. Então, espero que vocês me acompanhem por lá também. Então, meninas, ficou dessa forma aqui, as minhas escolhas de cores, né, e vamos lá produzir e ver o resultado dessa minha escolha aqui. Se vai dar certo ou não. Então, bora lá! Bom, meninas, olhem só, voltei aqui com vocês, tá? Então, vim aqui mostrar para vocês como ficou o resultado da minha produção aqui. Aqui vocês podem ver, ó, já tem duas peças, ó, prontinhas, tá? Então, vou estar passando algumas informações primeiro, depois vou abrir elas para vocês estarem vendo. Mas eu fiquei apaixonada pelo resultado, gostei muito de como ficou. Então, fica aí comigo até o final para vocês estarem vendo as peças abertas. Então, hoje eu vou mostrar para vocês que eu vou estar fazendo a aplicação dessas duas etiquetas, tá? Que eu ainda não fiz a aplicação dela, mas eu estarei fazendo. Uma é essa daqui, tá? Então, eu estarei fazendo a aplicação dela. Olhem só, ela é muito bonita, meninas. Vamos ver se vai focar. Então, eu estarei fazendo a aplicação dessa etiqueta aqui, ó. Então, eu estarei fazendo a aplicação dessa etiqueta coro sintético, tá? Ela é aí da Ja Etiquetas, ó, de ótima qualidade. Se não me engano, essa cor aqui é coral. E na outra, eu estarei aplicando essa etiqueta aqui, que é furta-cor, se não me engano, tá? Tem a minha marca ali. Então, é furta-cor, se não me engano, a cor dessa etiqueta aqui. Então, esse modelo é o nuvem, né? E esse aqui, as pontinhas são mais ovais. Eu sou apaixonada por esse modelo aqui. Então, eu estarei aplicando em cada peça uma etiqueta, tá? Então, na de baixo, na peça de baixo, eu estarei aplicando essa coral. E a furta-cor, eu estarei aplicando nessa outra peça. Lembrar você que gostaria de estar adquirindo suas etiquetas personalizadas, direto aí com a Ja Etiquetas de ótima qualidade. Tem etiquetas, tem fita personalizada, tem cartãozinho de agradecimento, tudo para personalizar ainda mais o trabalho de vocês. Só entre em contato com eles, o contato deles está aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Facebook, WhatsApp, Instagram, para vocês poderem estar adquirindo seu material. Tem cheirinho também, tem aquelas figurinhas, né, que eu utilizo nas minhas embalagens. Tem cartãozinho de agradecimento, gente, tem variedade de produto. Acompanha lá pelo Instagram, que lá vocês conseguem ver, conforme eles vão atualizando lá, vocês conseguem ver, né, os produtos que eles têm, e tirando várias ideias aí para vocês fazerem o pedido de vocês. E se vocês não entrarem em contato com eles, falem que viram aqui no meu canal, que de alguma forma estarão me ajudando. Então, eu estarei fazendo a aplicação dessas duas etiquetas aqui, tá? Das minhas peças. E agora, eu vou mostrar para vocês aqui, o que é que me sobrou de material. E sim, não me sobrou nada, ó. Não me sobrou nada de material, meninas. Porque o que que já ia sobrando dessa produção, eu ia aplicando nesse tapetão aqui, ó. Vocês podem ver, o melancia eu apliquei aqui, ó. O melancia eu apliquei aqui, deixa eu ver que cor que tinha mais. Ah, esse tom bege, ó. Esse outro aqui, café com leite, também eu apliquei aqui. Então, ó, esse daqui, o salmão, também eu apliquei. Então, eu fui aplicando todas as sobrinhas que me sobrando, eu aplicava nesse tapetão. O tapetão, já mostrei para vocês, ele aberto. Ah, e eu tive que abrir um cone de marrom, tá? Do marrom, eu abri um cone, isso aqui é de um quilo. Eu abri sem problema nenhum, por quê? Porque eu vou estar utilizando ele futuramente. Eu quero fazer algum jogo aí de banheiro ou de cozinha com marrom. E com café com leite ou com bege. Então, já pensei, já que eu vou ter que abrir, eu olhei nas minhas sobrinhas, nos cones que tinham pouco. Nenhum cone era, assim, tipo, próximo do marrom, que tinha pouco, que combinaria com esse trabalho. Eu pensei, não, já que eu vou ter que abrir, vou utilizar o último como agradável, né? Então, peguei aí e abri esse cone de um quilo. Utilizei só para passar duas careiras numa peça. Porque na outra, eu achei uma bolinha que dava de passar, porque era uma careira só. E na outra, eram duas careiras aí, não ia, eu ia ter que pegar duas bolinhas para finalizar ela. Eu falei, não, já que eu vou ter que abrir, finalizo já com essa peça ali. Então, esse daqui é o marrom, deixa eu ver, café, marrom, café. Falando ao contrário, ó, o marrom, café dá processos, meninas. Então, eu abri ele, para estar fazendo essa produção, e utilizei bem pouquinho o material dele. Então, vai dar sim, você está fazendo um jogo aí de cozinha ou de banheiro. E o restante, eu já fui utilizando e eliminando. E até, ó, a última bolinha, eu utilizei aqui, ó, do marrom. Aquele que eu tinha que pegar, né, bolinha, eu utilizei aqui. Ó, o Tiffany também, utilizei aqui um mescladinho, que eu fiz outra produção, já apliquei aqui. Então, meninas, essa peça eu já mostrei para vocês, ela aberta, né? Mas, ó, eu agora só vou chegar à medida dela, né? Está bem coloridona, ó. Só vou chegar à medida dela aqui, que não fique mais, na verdade, nem a medida. Não fique mais sobrando ponto, ó. Quando não sobrar mais ponto, aí eu vou vir e vou passar aí o bico, né? Com o bico eu vou fazer, eu acho, de uma cor escura para dar um destaque legal. Então, aqui já está de um metro e pouco. Está de um metro e dez, quase, eu acho. Então, aqui, tudo que ia sobrando, eu ia aplicando nesse tapete. Daí, eu já eliminei bastante. E se eu falar para vocês que eu praticamente não tenho mais quase bolinhas. Bem poucas bolinhas que eu tenho. E cones, assim, que eu tinha pouquinho, também eu tenho pouco. Agora, eu tenho bastante cones, que tem bastante, assim, no cone. Que dá de fazer outras coisas, então, por isso, né? É muito bom a gente já estar eliminando, que daí, assim, não fique acumulado, né? E ainda mais eu que só trabalho com encomenda, então, é... Às vezes, sobra, sim, mas às vezes, sobra bastante no cone, né? Então, meninas, agora eu vou mostrar para vocês a peça aberta. Essa daqui, né? Que nem eu falei, ela não está finalizada. Eu só fui aplicando, realmente, que sobrava bem pouquinho, eu aplicava aqui, tá? Então, aqui eu utilizei o máximo que eu consegui utilizar, eu utilizei nessa produção, tá bom? E os mescladinhos aqui eu não eliminei, porque era bastante ainda no cone, tá? Então, já convido você a deixar aquele joinha, que dessa forma eu entendo que vocês gostam dos meus conteúdos. E trago mais vídeos, assim, para vocês. Então, bora lá, que eu vou abrir aqui as peças e mostrar para vocês o resultado delas. Eu vou estar pesando aqui a peça com vocês, tá? Aqui eu ainda não pesei, né? Então, bora lá. Vou pesar aqui a peça com vocês, vou começar com essa. Essa daqui é um tom de melancia. Ó, ela ficou 308 gramas, tá? E essa outra peça... Vamos ver quanto que ela ficou pesando. Ó, ela ficou pesando 337 gramas, tá? Às vezes, dá diferença em questão por conta do barbante, né? Então, como eu utilizei aí o barbante, né? Pode ser a mesma marca, mas às vezes muda o loto e já dá a diferença aí no peso da peça, tá? Então, isso varia muito aí, né? Da grossura aí do material. Mas, ó, vocês podem ver que o material, ele é bem, bem espesso, tá? Para ser uma ordem 6, eu gosto muito por conta disso. Que ele é bem aí, bem espesso, como vocês podem ver. Olha só, que lindo, meninas, que ficou essa combinação de cores. E eu já quero saber de vocês qual que vai ser a combinação de cores que vocês mais vão gostar. Porque eu tô apaixonada por os dois. Gente, sabe quando, tipo, tu pensa, assim, eu abri a caixa, eu olhei para essas cores, eu vi elas juntas, sabe? Na minha cabeça, assim, a peça já se montou sozinha ali quando eu vi esse trabalho aqui. Eu gostei muito aí de como ficou o resultado desse trabalho aqui. Então, a videoaula, que nem eu falei, acredito que eu já tenha falado, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Única diferença da videoaula para a minha peça foi que aqui, ó, eu fiz três pontos altos, uma corentinha e três pontos altos, tá? Eu não faço mais aquele bloquinho de três pontos altos aqui, um ponto alto em cada ponto, né? Um aqui nas duas corentinhas, uma na emenda e mais uma aqui nas duas corentinhas. Não faço dessa forma. Agora, eu estou fazendo com essa separação aqui que eu acho que fica melhor no meu ponto. Como aqui, ó, eu faço sempre três pontos altos e uma corentinha, eu acho que fica melhor. E aqui no desenho, né, aqui nas pizzas, eu sempre faço com duas corentinhas, tá? Então, aqui eu fiz essa distribuição de cor, né? Eu comecei aqui com três careiras do bege, depois eu consegui fazer quatro careiras no lilás, três careiras no Tiffany, se não me engano, eu só tô e Tiffany, então, só aqui na base, antes dessa careira fechada, eu já fiz dez careiras, tá? Então, mais uma careira aqui fechada, né? Então, respeitando os aumentos, onde tinha ponto alto, onde tinha ponto alto, onde tinha duas corentinhas, dois pontos altos, e onde tinha uma corentinha, um ponto alto, tá? E depois vim aqui finalizando. E daí, o que aconteceu? Que não deu o suficiente, esse tom aqui, que é um café com leite, não deu o suficiente. Aí, nessa peça, eu peguei aquela, uma bolinha que eu achei de marom e olhei e achei que ia dar, porque esse picôzinho parece que não vai muito material, mas vai sim, tá? Então, esse picôzinho aqui, eu peguei uma bolinha e fiz com ele, tá? Com o marom que eu tinha. Então, essa peça, eu vou passar a medida pra vocês. Então, ela ficou da medida de 69, meninas, de comprimento, 69, maravilhosa. E a largura, ó, 49, gente, ficou muito boa, muito boa medida mesmo. Eu gostei bastante da medida e ficou, e muito mais da combinação, tá? Eu fiquei bem feliz por, né, conseguir combinar e ficar dessa forma, utilizar 100% aí do material que eu tinha uma bolinha, né? Então, utilizar 100% dele, já porque é em outra produção e tá eliminando aquele espaço que esses materiais estavam tomando, né? Então, ficou dessa forma. Agora, bora aqui abrir a outra peça para estar mostrando para vocês. E eu quero saber daí de vocês, qual peça que vocês mais vão gostar. Pra vocês, essa outra peça aqui, ela é aberta, tá? Então, olhem só. Essa peça aqui, meninas, eu fiz com uma careira a menos de diferença. Por isso também que deu diferença aí no peso, tá? Então, eu fiz com uma careira a menos de diferença essa peça aqui, tá bom? Então, olhem só. Ela ficou dessa forma. Foi essa peça que eu tive que abrir aquele marom pra passar duas careiras. Porque não ia dar o suficiente que a bolinha que eu tinha passasse as duas careiras. Então, eu não queria fazer no bico com essa diferença de cor entre essas últimas duas careiras, tá? Eu queria finalizar com uma cor única. Então, por isso que eu abri e eu vou estar utilizando esse marom para outras produções. Mas, ó, ficou muito lindo também o modelo, né, o resultado desse trabalho aqui. E eu quero saber de vocês qual que vocês mais gostaram, tá? Se foi esse ou foi o lilás. Ah, eu tô bem em dúvida aqui. Eu gostei dos dois. Então, eu vou passar aqui medidas pra vocês. E, né, que nem eu falei. Uma careira a menos, vai ficar com certeza a medida menor, né? Ó, ficou 68, mas ficou um centímetro só de diferença. 68 e a largura dele, ó, 47, tá? Então, ficou aí um pouquinho, né, diferente a medida por conta disso, tá? Por conta que eu fiz uma careira a menos. Mas, eu não fiz com o propósito de fazer uma careira a menos, tá? O que aconteceu foi que realmente eu fui fazendo e na minha cabeça ia dar as dez careiras. Eu não contei. Na verdade, eu contei assim por cima, mas não me atentei a vir contar na peça. Mas, não tem problema nenhum, porque a medida ficou pouca coisa de diferença, um centímetro apenas de diferença, né? Mas, eu gostei bastante do resultado. É o mesmo modelo, mas vocês podem ver. Já mudei aí as cores, já dá uma mudança legal aí no resultado das peças, né? Gente, olha que perfeição. Eu tô apaixonada. Eu tô muito apaixonada, ó, pelo resultado. Eu achei que ficou muito bonito, tá? As duas peças eu gostei. Aqui, nessa daqui, eu fiz, ó, três careiras desse café com leite, duas de melancia, duas desse... Que é o salmão. Mais uma de melancia, que foi o que eu consegui fazer. E eu ia fazer duas de melancia, mas não ia dar a quantidade que sobrou. Mais uma, né, envasada aqui. E eu faço da mesma forma, tá? Três pontos altos, uma corentinha. E aqui, com duas corentinhas de separação, tá? Então, no final, daí, eu fiz o que dava de eu fazer com aquele café com leite. Daí, eu tive que abrir o cone pra fazer essas duas últimas careiras. No sumo, eu falei pra vocês. Não tem problema, porque eu vou tá, né, fazendo aí outra produção. Mas, meninas, olhem, ficou muito bonito o resultado das duas peças. Tenho certeza que eu vou vender muito bem. Então, é uma ótima opção aí para o pé. Da porta, né? Aí, a cliente não gosta muito, né, de crochê ou até mesmo ela gosta. E quer só ter uma peça aí diferente, só pra pôr no lugar da casa, né? Então, é uma ótima opção, tá? Então, vocês puderam ver. Não parece que é um trabalho que eu fiz, né? Utilizando aí os materiais que eu tinha pouca quantidade, né? Porque a gente sabe disso, né? A gente pagou, a gente tem que lucrar 100% com tudo. Então, dessa forma, ó, ficou perfeito o resultado. Aqui, meninas, eu vou passar algumas informações baseadas no valor que eu adquiro os materiais da fábrica, tá? Me baseando nos valores da fábrica na unidade, tá bom? Lembrando que já tem oferta do mês da crochética para vocês poderem estar adquirindo. Na oferta do mês, vocês conseguem estar adquirindo por bem mais em conta do que esse valor que eu vou passar pra vocês. Porque a oferta do mês sai muito mais em conta do que a unidade, né? Então, meninas, eu vou me basear aqui. A cor lisa, essa parte aqui, é R$26, tá? O quilo, uma unidade na fábrica crochética. E aqui, o mesclado, uma unidade, R$13. Mas, como eu falei, na oferta do mês, tá bem mais em conta, então, os materiais, tá? Então, eu indico vocês adquirirem na oferta do mês, tá? Então, bora lá. Aqui, meninas, em cada peça, né? Porque é tapete russo, cada peça aqui, nessa parte que é o mesclado, eu utilizei, em média, R$2, tá? Cada peça, dois desse, dois desse, tá bom? Cada peça, em média, R$2, baseando a R$3, aí, que é da crochética. Em seguida, meninas, aqui, eu utilizei, em média, nessa peça aqui, em média, de R$8, aí, da cor lisa, tá? Em média de R$8, eu utilizei, aí. E essa outra peça, em média, de R$7, tá? Porque daí, em média disso, eu utilizei, porque tem uma carreira a menos. Mas, então, a média de R$9 a R$10, cada peça, eu utilizei aqui de material. Lembrando, se eu comprar aqui na Merejão, meninas, o quilo do barbante sai a R$30, a R$32, o quilo, tá? Então, mesmo eu passando esse valor pra vocês, é mais um quanto do que aqui na Merejão. E se pegar no kit, fica muito mais, né? Mas, é a base disso, e o meu escladinho faz muito tempo que eu não compro aqui, então, eu não sei passar pra vocês quanto que tá aqui na Merejão. Os barbantes da Crochete, eu venho pra mim direto de fábrica, porque aqui na Merejão não tem nenhuma loja que tem a marca da Crochete, que eu saiba, tá? Então, eu não tenho nenhuma loja. Então, por isso que eu mantenho o estoque, pra eu conseguir, né, utilizar só de uma marca. Então, ficou assim as minhas peças. O valor que eu estarei vendendo elas é o meu valor, que eu vendo aqui, então, eu espero que vocês respeitem o meu valor assim como eu respeito de vocês, porque cada região tem um valor, tem aí uma precificação. Eu estarei, meninas, cobrando aí, em média, 35 a 40 reais por cada peça, tá? Então, em média disso, então, aqui o valor vai ficar, em média ao par, né, por exemplo, as duas peças juntas, de 70 a 80 reais aí, a média do valor que eu estarei cobrando por essas duas peças juntas, tá? E eu quero saber de vocês. Se vocês estão gostando desse formato de vídeo, que eu tô trazendo pra vocês também aqui, é uma nova etapa, né, que eu estou aqui compartilhando com vocês, de peças novas, de cores novas, de combinação nova, que eu tô fazendo aqui no ateliê, e tô compartilhando com vocês. Porque aqui, eu compartilho o que realmente tá acontecendo comigo, tá? O que eu mais tô vendendo, o que eu tô produzindo no momento, todas as coisas que tá acontecendo aqui, eu compartilho com vocês relacionado ao crochê. E lá no meu outro canal, que é o Gizy Vlogs, lá eu compartilho com vocês os bastidores, tá? Então, se vocês não me acompanham no Gizy Vlogs, não perca tempo, vem me acompanhar, por lá eu compartilho com vocês os bastidores desse canal, compartilho no outro, tá bom? Então, já se inscreve nos dois canais para não perder nada, tanto nesse quanto no outro canal. Então, aperte o sininho e me espere aí que todo dia tem vídeo aí no canal, se às vezes não tiver no domingo, tá? Ou acontecer alguma coisa, eu não posso, mas a maioria das vezes tem vídeo todos os dias. Então, ficou dessa forma, deixa aquele comentário pra mim falando qual que vocês gostaram mais. E eu tô muito na dúvida, meninas. Então, vou deixar pra vocês aqui no final do vídeo, né? Uma playlist só de pares e tapete para vocês estarem vendo mais combinações de cores. E eu espero vocês aí no próximo vídeo. Não se esqueça aí, já de estar compartilhando com um amigo para estar inspirando eles também. Então, um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!